Eu sou José Augusto Pereira, sou conselheiro hoje da Geripe, já fui diretor, estou desde o início aqui na Geripe e tenho participado junto com esse pessoal desde o início, tenho muitos amigos aqui na Geripe, em São José do Rio Preto e eu venho aqui hoje desejar um feliz ano novo para todos, os rio pretenses, os geripanos e com muita saúde e que tudo de bom aconteça no próximo ano que vem.